Um dia, um dia, um dia A dor nasceu de te buscar Vem que já amanheceu E o sol recebeu o seu luar E agora vim lá pro Nordeste pra gente Só que a tarde eu sinto Com o brilhante da Neste Abre! 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 Sou seu pai criado Eu vou tentar te comentar A dor nasceu de te buscar Bora galera! Abrir a roda! Agradecer! Abre! Beijo aí pra você! Uuuuuh! Abre! 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 Abre. Abre! E a serrada deu a volta nos meus dias que eu buscá Nem que eu já amanhecer, mas só venha ser o próximo do mar Agora a menina vai pro Nordeste e a menina vai pro Nordeste e a menina Tchau, 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 tchau